Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Seu Brilho Sumiu de Israel Rodolfo e Mari Fernandes E lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe tocar os acordes básicos, a como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo sem pestana Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like se gostar do vídeo Compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sino de notificações Pra você não perder nenhum vídeo que traga aqui nesse canal toda semana Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses Será o acorde de Dó maior O acorde de Lá menor O acorde de Mi menor E por fim o acorde de Ré maior Bom, e os ritmos que vamos usar nessa música serão dois E serão dois ritmos simplificados O primeiro ritmo vai ficar dessa forma Bom, ele é desse jeito, é duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo, duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado pra aqueles que não sabem A primeira parte vai ficar dessa forma Ficará duas pra baixo E uma pra cima Repetindo, duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte, uma pra cima e duas pra baixo Repetindo, uma pra cima e duas pra baixo Juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo Cima, cima Baixo, baixo E é só você ir praticando bem devagarzinho E acelerando ele aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Bom, e o segundo ritmo que vamos usar nessa música será esse Bom, ele é dessa forma É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo, duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Eu vou dividir ele também em duas partes A primeira parte vai ficar dessa forma Ficará duas pra baixo E uma pra cima Repetindo, duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte, uma pra cima e uma pra baixo Repetindo, uma pra cima e uma pra baixo Juntando as duas partes, fica dessa forma Fica baixo, baixo Cima Cima, baixo E é só você ir praticando bem devagarzinho E acelerando ele aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Bom, e lembrando que essa música não está no tom original Pra quem quer aprender no tom original Eu já gravei a videoaula E vou deixar o link aqui embaixo na descrição Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Você já pensou em aprender a tocar violão Com um músico profissional de verdade? Conheça o curso Da garagem aos palcos Do JP Oliveira Que é produtor e arranjador musical Da dupla Henrique e Juliano Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida Pois está com super desconto promocional Bom, ela completa Fica desse jeito Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outro alguém Jogando na tua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de começar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha O que quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor O que quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas com outro alguém Jogando na tua cara que eu te superei E doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha E doeu, eu sei O que quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor O que quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Vou deixar os links aqui embaixo Vai lá e dá uma conferida